A gente tá bem juntinho de Deus, a gente tá debaixo da sombra dele, não tem espaço pra pandemia, não tem espaço pra nada. Quando o mal levanta e vê você ali pertinho de Deus, ele não pode relar em um fio de cabelo seu. Não importa como que em volta vai estar, não importa você estando pertinho de Deus, nada de mal vai acontecer com você. E além de tudo, você vai ter aqui vida longa, e além da vida longa, o mais importante é a salvação que ele tem pra você, a vida eterna, a dimensão espiritual, não tem começo, não tem meio, não tem fim. E da mesma maneira que você tá juntinho dele aqui, você vai ficar juntinho com ele pro resto do resto de um dia que nunca vai acabar. Então, meu querido, sempre fique pertinho de Deus, sempre fique debaixo da sombra dele, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda.